Estamos em Israel Este lugar É o vale Onde Davi cortou A ola Do vestido de Saul Aqui é em Gede Daqui a pouco nós vamos entrar Na caverna Onde Davi cortou Um pedaço da ola Do vestido de Saul Água, vegetação Se tem água tem vegetação Certo? O que tem hoje em Gede Vou contar no carro para vocês não ficarem muito noção Mas a importância deste lugar Samuel 1 Capítulo 24 Versículo 1 Vem prestar atenção na leitura Subindo dali Veio Davi habitar nas alturas de Engede Aqui onde nós estamos Quando Saul voltou da perseguição aos filisteus Foi lhe anunciado Davi está no deserto de Engede Tomou então Saul Três mil espíritas de Escolho E foi em busca de Davi com sua gente Nos rochedos dos cabritos monteses E aqueles Tem uma coisa que não me diga Não me honra Estas cabras que não vimos quando entramos Chegando perto dos apriscos de ovelhas que havia ao longo do caminho Entrou Saul numa gruta para satisfazer suas necessidades Ora, no fundo dessa mesma gruta se encontrava Davi com seus homens Os quais disseram-lhe Eis o dia anunciado pelo Senhor Que te prometeu entregar o teu inimigo à tua descrição Davi, arrastando-se de mansinho Cortou furtivamente a ponta do manto de Saul E logo depois o seu coração bateu-lhe Porque tinha ousado fazer aquilo E disse aos seus homens Deus me guarde de jamais cometer este crime Estendendo a mão contra um juízo do Senhor Meu Senhor Pois ele é consagrado ao Senhor Davi contei aos seus homens Com essas palavras E impediu que agredissem Saul O rei levantou-se e deixou a gruta e prosseguiu seu caminho Então Davi saiu por sua vez e bradou atrás de Saul Oh rei, meu senhor Saul voltou-se para ver David E David inclinou-se prostrando-se até a terra E disse ao rei Por que das ouvidos aos que te dizem David procura fazer-te mal? Viste hoje com os teus olhos Que o Senhor te entregou a mim na gruta Meus homens insistiam comigo Para que te matasse Mas eu te poupei dizendo Não levantarei a mão contra o meu Senhor Porque eu ungido do Senhor Olha, meu pai Vê a ponta do teu manto em minha mão Se eu cortei este pano do teu manto e não te matei Reconhece que não há perversidade nem revolta em mim Jamais pequei contra ti E tu procuras matar-me Que o Senhor julgue entre mim e ti O Senhor me vingará de ti Mas eu não levantarei minha mão contra ti O mal vem dos malvados Como diz o provérbio Por isso não te tocará a minha mão Afinal, contra quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? Um cão morto? Uma pulga? Pois bem O Senhor julgará e pronunciará entre mim e ti Que lhe olhe e defenda minha causa Fazendo-me justiça contra ti Acabando Davi de falar Saúl disse-lhe És esta a tua voz Ó meu filho Davi E pôs-se a chorar Tu és mais justo do que eu Replicou ele Fizeste-me bem pelo mal que te fiz Provaste hoje a tua bondade para comigo Pois o Senhor tinha-me entregue a ti E não me mataste Qual é o homem que encontrando o seu inimigo Deixa-o ir embora tranquilamente Que o Senhor te recompense o que hoje me deste Agora eu sei Que serás bem E que nas tuas mãos será firmada a realeza Jura-me pelo Senhor Que não eliminarás a minha posteridade Nem apagarás o meu nome da casa do meu pai Davi prestou-lhe juramento Depois disso Saúl voltou para sua casa E Davi com a sua gente Voltaram a seu refúgio Existe uma lenda Que não Se é lenda não está na Bíblia Uma lenda na Agadá O Talmud Que é o principal livro do judaísmo Depois da Torá Mas o Talmud é o código de leis de comportamento judeu Que foi escrito 1500 anos depois Ele diz Tem várias lendas Se divide o Talmud Se divide em Mishná Que são as normas As leis E em Agadá Que são as historinhas tipo folclóricas Talmudicas Tem uma lenda que conta Que o David Quando sabe que o rei Saúl Está perseguindo ele Vem e se esconde Antes deste episódio Se esconde em uma das cavernas E manda os soldados Procurar o rei David Os soldados Procurar David Desculpa Eu já botei O gílio de rei Mas ainda não era David Começa a entrar em todas as cavernas E em uma das cavernas Está escondido David Ele sabe que os soldados Vão entrar De repente Se forma uma teia aranha Na porta da caverna Então quando os soldados Vão entrar Um diz assim Não Aqui tem uma teia aranha Então porque ninguém entrou Então continuamos E aí então Salvou isso De David ser morto Naquele momento Pelos soldados E foi muito depois Que aconteceu Esta história Que eu acabei De ler Há muitos anos Mais de 3 mil anos Muitas delas se fecharam Com o vento Com tudo Agora Essa água que vocês estão vendo Aqui não é Universal Studios De Hollywood De Estados Unidos Aqui é verdadeiro Não é cenário Esta é a única região do país Onde tem água O ano inteiro Riachos Rios O ano inteiro Por isso que eram oásis Já desde a época Imagina vocês Estamos falando de 3 mil anos Atrás Sim 3 mil anos Atrás Ou mais Porque tem razão Porque se o David Veio para cá É porque isso já existia Claro Estão obviamente Muito mais anos Do que a época de David Isso aqui podemos até Arriscar a dizer Que tem milhões de anos Porque aqui Foi a natureza que fez Deixa passar por favor Aqui a senhora Com a criança Porque aqui Todo mundo que vem Verde Só que eles vão subir E vão ficar Se assando Torrando Mas 3, 4 Certo O Judá Isto Aqui o deserto Detrás dessas montanhas Do outro lado É Jerusalém Jerusalém Fica nas colinas Nas montanhas De Judá Mas tudo é a mesma região Uma região montanhosa E outra região No deserto Certo Nós deixamos para trás O deserto de Aravá Nós deixamos para trás O deserto do Negu Agora nós estamos No deserto de Judá Podem tirar fotos O Minol Onde que é a nascente Dessa água aqui Bom A água Uma nascente de água Cristalina Em pleno deserto Um milagre da natureza Os jovens das escolas Australias Entram muito na cachoeira Quem quiser pode entrar Água vem lá Tensei Muito bom Tisei de silver cane.